Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, hoje nós vamos falar sobre vacinação. Eu vou explicar para vocês aí tudo com embasamento na Associação Mundial dos Veterinários, sobre idade, por que vacinar, quando vacinar, quais são as vacinas essenciais. E além de tudo, hoje uma inovação, que é a titulação, ver a necessidade de revacinar anualmente. Tá bom? Vem comigo! E agora eu estou aqui com a doutora Alessandra, e ela é do Laboratório MSD. Obrigada, prazer em ter aqui. Então, Alessandra, como que funciona certinho? Vamos começar pelas essenciais, né? Como que você classificaria e indicaria para o pessoal em casa? Então, Lu, na verdade existem doenças que são muito importantes para a gente ter que imunizar realmente o animal, né? Que são parvovirose, sinomose, leptospirose, hepatite. Então, a gente tem que dar essas vacinas essenciais para poder imunizar esse cão, né? Nessa fase, desde filhote e depois na idade de adulta também. Certo. Tá. Vacina, gente, inclusive é muito importante. Se o seu cão não sai, se o seu cão não tem contato com outro animal, a gente tinha comentado disso no começo, tem que ser vacinado, tá? Não deixe de fazer porque o seu cachorro não sai. Vacina e prevenção é importantíssimo, né? E aí, como que são as datas de quando começa a vacina? Com 45 dias? Depois, como que faz a revacinação? Hoje em dia a gente fala num protocolo um pouco mais longo, né? É, não é isso mesmo. Normalmente, né, a idade que a gente começa a vacina é com 45 dias, né? Só que a gente também tem as exceções. Hoje existem vacinas próprias para animais a partir de 28, 30 dias. Às vezes o animal que não mamou colostro, que seria uma puppy, né? Uma vacina própria para esse filhote. Então, normalmente a gente faz as vacinas, né? Vamos colocar esse filhote que mamou, tudo certinho. Ele poderia começar com 45 dias e depois fazer a revacinação, né? A cada 21 ou 30 dias. Terminando, no mínimo, com 12 semanas, né? Com 3 meses. Apesar que a gente sabe hoje, né, Lu, que existem os protocolos mais novos que falam para a gente acabar a vacinação com 16 semanas. 16 semanas, né? E aí da raiva, então, a gente pode fazer... Eu, particularmente, faço a partir dos 4 meses, né? Mas eu sei que em Bula fala a partir de 3 meses, né? Isso, é. A raiva, ela é indicada a partir da 12ª semana, né? Que corresponde aos 3 meses. Mas, normalmente, é a vacina que você faz por último, né? Junto com a última, né? Da última dose da múltipla. E a raiva, o importante é que ela é uma zoonose. Uma zoonose. Tem que ficar atento a ela da leishmaniose, que depois vou falar de leishmaniose também, né? E é uma vacina de cães e gatos também. De gatos, as essenciais, quais seriam e qual a idade que começam? Que as pessoas se confundem bastante com isso. O gato, ele vem sempre um pouco mais tarde para vacinar, né? Ele pode começar com 9 semanas, normalmente. E as vacinas são das doenças específicas de gato, né? Que é rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia, que são doenças do gato mesmo. Mas que tem que imunizar. Tem que fazer. Porque gato fica menos doente, cachorro, e as pessoas às vezes não vacinam, né? Então, cuidado, é muito importante a vacinação. E aí a gente tem algumas vacinas que são... Alguns veterinários fazem, outros não fazem. Tem a da gripe. Como que você nos orientaria, o pessoal de casa aí? A gente fala das vacinas opcionais, no caso, né? Que são as vacinas que, dependendo da região, você tem que fazer, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a leishmaniose é muito incidente. Então, hoje ela entra como uma vacina opcional. E algumas vacinas de lepto também, né? Que a lepto a gente tem várias, na verdade, vários tipos, né? E existem algumas que são as que existem no Brasil mesmo. Então, teria que fazer mesmo. E a da vacina da gripe também, né? Porque a gente até usa a intranasal, que é bem interessante, sofre menos, né? Que é muito legal de se usar. É, não. E a imunidade com a nasal, ela é mais completa mesmo, né? Você tem duas horas, né? É, e é como o humano, né? O cachorro, ele também pode ter gripe. Então, é interessante a gente fazer mesmo a vacina de gripe, pra ele também não estar tão suscetível a essas doenças. Sim, com certeza. Alessandra, obrigada pelas informações, ajudando o pessoal de casa aí, tá? Foi o que agradeço, o prazer foi todo nosso. Obrigada mesmo. Para os telefones aí em casa, porque a gente vai colocar uma tabela aí, com tudo isso que a gente falou, pra ficar bem explicado pra vocês, tá bom? Quando falamos em leishmaniose, podemos pensar em usar a vacina. Mas lembre-se de fazer a prevenção com repelente também, porque a vacina de leishmaniose, ela não tem uma proteção tão eficaz quanto uma de sinomose, por exemplo. Animais vacinados podem se infectar e não apresentarem sintomas e podem também transmitir a doença. Por isso, sempre digo que o mais importante que é a vacina é o repelente. A vacina de diárdia também não é das mais importantes neste caso. Eu gosto muito de fazer o uso de vermifugação e não usar a vacina pra prevenção de diárdia. Hoje, gente, a gente usa a titulação, né? Não estou falando pra vocês não vacinarem os animais de vocês, mas sim, quanto mais a gente reduz esses protocolos, quando pode, né? A gente não encurta tanto o tempo de vida dos animais, porque vacinas tem um monte de coisas, metais pesados e outras coisas que encurtam realmente o tempo de vida. Então, o que eu aconselho? A titulação vem pra você, que nem eu, sou veterinária e tomo vacina de raiva. Eu faço a titulação anual pra ver a necessidade de ser revacinada contra a raiva, né? Então, em cães, a gente faz isso pra gente, ó, esse ano faz a titulação, ó, tá ok, não precisa ser revacinado. Quando vocês encontrarem um animalzinho de rua, abandonado, adotar, não sabe a procedência, ou fazer a titulação, ou realmente revacinar de acordo com o que o veterinário indicar. E no Raças Pet de hoje, nós vamos falar sobre o Spitz alemão. É uma racinha aí que tá pra todo lado, todo mundo gostando, são encantos realmente. É um cachorrinho ótimo pra companhia. Cuidado que muita gente compra, quer comprar o menor que tem, porém, gente, lembre-se, quanto menor, maiores são os problemas. Mais difícil de cuidar, de tratar, quando inclusive ficarem doentes, tá? É uma raça que tem subpelo, então cuidado, principalmente nas tosas. Máquina em Spitz alemão, eu não gosto de indicar secar bem, porque é um pelo difícil pra secagem, tá? Então é isso, pessoal, segue nossas redes sociais aí. Minha dica de hoje é essa. Um beijo, tchau, Lu, e tchau! Mundo Pet, oferecimento Centagro E Casa do Tosador E Casa do Tosador E a 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 Casa do Tosador